Vamos responder na linha chat. Bom dia de Washington e boa tarde a todos os nossos colegas através do continente. É um prazer dar as boas-vindas aos ex-alunos para o primeiro webinar sobre as emergentes ciberdimensões do continente. Meu nome é Nate Allen, sou professor de estudo de segurança no centro de África e vou moderar o webinar de hoje. Estou muito animado para esse diálogo com os principais especialistas sobre o impacto da tecnologia digital através do continente. Esse webinar será o primeiro de uma série de 40 que vamos organizar sobre as dimensões de cibersegurança. As tecnologias e tendências que vão afetar a segurança em África e vamos falar sobre os atores, depois as organizações criminosas, estados. Antes de começarmos, quero passar a palavra para a Kate, Kate Pankwishoff, a diretora do centro. Vamos falar algumas palavras sobre os objetivos do webinar hoje no maior contexto do trabalho do África Center. Muito obrigado, Nate. E eu quero agradecer a todos que estão aqui no webinar, no que eu espero que seja uma prática maior dedicada a entender e falar sobre as crescentes ciberdimensões através do continente. Os participantes desse webinar têm vários históricos e entendimentos sobre cibersegurança. Quero que todos engajam, façam suas perguntas, para que todos possamos aumentar o nosso entendimento de como utilizar a tecnologia, entender essa tecnologia no contexto da segurança. Como sabem, o África Center faz parte do Departamento de Defesa em Washington DC e serve como um fórum para pesquisa, programas acadêmicos e para o intercâmbio de ideias, para aumentar a segurança, fortalecer a eficácia e a responsabilidade por parte das instituições africanas. Isso são vários aspectos da nossa missão, expandir o entendimento, prover um espaço para o diálogo, como esse webinar, criar relações constantes e formar uma cátese para soluções. Os nossos panelistas agora vão organizar essas séries de cibersegurança e nos levar rumo ao entendimento de como essas tecnologias estão a afetar a segurança do continente. Muito obrigado, Nate. Obrigado, Kate. Como primeiro passo para entender as ciberdimensões da segurança africana, vamos focar primeiro como a difusão da tecnologia digital tem afetado as ameaças e a natureza da segurança. Temos quatro objetivos, entender e expandir o entendimento das tendências geopolíticas que estão impulsionando a revolução digital em África, especialmente no que afeta os profissionais. Explorar também as maneiras pelas quais a inovação, a internet e a difusão de cibercapacidades estão a influenciar o panorama africano. Também discutir e discutir como o Covid-19 está a afetar essa revolução e a segurança, a cibersegurança e também as intenções dos atores, como estados, nações e as entidades criminosas. Se quiserem mais informações sobre esse webinar e o programa, por favor, visitar o nosso website no próximo link que será fornecido no Zoom chat. Antes de passar a palavra aos panelistas, temos algumas regras. Esse é um formato de webinar. Vamos utilizar o estilo não de apresentação, mas de diálogo. Vamos trabalhar a partir de perguntas e depois vamos passar para perguntas e respostas. Já que esse formato não permite que os senhores apareçam em câmera, por favor, colocar em módulo de Zoom chat. E assim podemos atender a vossas perguntas em inglês, francês e português. E passarei as perguntas para os nossos oradores. Esse diálogo está no nosso site. Quer dizer que vai estar no nosso website. Agora, é um grande prazer dar as boas-vindas a dois dos grandes peritos do continente, como essa tecnologia está a afetar a segurança. O senhor Abdul-Hakim Adjula, que trabalha com as organizações nacionais e particulares. Ele é diretor do Grupo de Cibersegurança e a Comissão Global para Ciberespaço. E é vice-diretor de Consultants Supports Liberty. E essa é uma firma baseada em Aluja. Ele antes trabalhava no Escritório Nacional do Assessor de Segurança na Nigéria, em que ele desempenhou papéis importantes no setor de tecnologia e planejamento estratégico e armando a posição de cibersegurança do país. Ele estava na lista de profissionais de mais influência na área. Depois, temos a senhora Noelle Derwag-Callon. Ela trabalha no Departamento de Estudos Estratégicos na Universidade de Stonewall, onde ela trabalha com conflitos assimétricos. Ela está há mais de 20 anos a trabalhar como diretora da Escola de Informação Geoestratégica no Instituto de Segurança da Universidade. Já publicou muitos livros e artigos sobre o assunto e contribuiu a várias revistas acadêmicas e tem participado de muitas reuniões acadêmicas e é reconhecida como uma das maiores especialistas em sua área. É um grande prazer tê-los aqui para beneficiar de anos de perícia. Senhor Raquim, estamos a ver um crescimento maciço em todo o continente, de 5% em 2005 a quase 30% hoje, até 75% em 2030 de tecnologia digital. Junto com essa expansão, temos as vulnerabilidades, que muitas vezes enviolam a confiabilidade, a privacidade. Então, quais tipos de vulnerabilidades e ameaças que o senhor está a ver em termos de segurança nacional e dos cidadãos com essa expansão de tecnologia? Muito obrigado, Nate, e muito obrigado, colegas. É uma grande honra estar aqui e compartilhar algumas ideias. O motivo por que essas ameaças e vulnerabilidades estão te tornando importantes é devido à proliferação, que aumenta a nossa dependência, devido à nossa dependência, que isso é importante. Quando nós analisamos as ciberameaças, estamos a ver áreas-chave de ameaça. A nossa cibersegurança nacional, temos os danos à infraestrutura, ao vandalismo, falta de cuidado. Também temos ameaças de privilégio por parte de ex-funcionários e funcionários infelizes. Outros bloqueiam o acesso aos serviços. Isso é perpetuado muitas vezes por ativistas, que são hackers, e também muitas vezes ativistas políticos. Também tem a questão de organizações ou de single point. E temos também os riscos globais. Falamos sobre o ciberterrorismo, os atores não estatais, no ciberespaço, com os ativistas, como no caso dos ativistas. Também as pandemias, como a Covid-19 e moedas digitais que estão sendo utilizadas para lavagem de dinheiro. Esse é outro problema. E um grande número de milícias, o conteúdo dessas milícias, por exemplo, a ocupação da web, muitos websites que, através do continente, que sofrem desse problema. Mas, em um período de 11 meses, em Nigéria, temos registrado até 3.500 ataques a websites. E verificamos também a engenharia social, o fake news, a misinformação, o ódio, a mensagens de ódio, utilizando a mídia social para esses fins. E, por exemplo, os nossos telefones, por exemplo, inerantemente, eles vazam dados. E os nossos sistemas de operação também, Android, Google, vaso, informação, que possam ser utilizados, não é só um manufaturador, um produtor, são todos esses espaços que estão sofrendo essas ameaças. E essas ameaças têm implicações de segurança nacional, já que possam minar governos, regimes, e também, potencialmente, minar a democracia liberal em si, que queremos criar. Isso é muito o caso, quanto a esses desafios de mídia social. E também minam a confiança nas instituições nacionais. E isso cria uma destabilização da ordem pública, que resulta em situações em que a paz é ameaçada. Isso acontece em todo o mundo. E há muitos caracteres, os hackers, como o Boko Haram e o Estado Islâmico, em todo o mundo, que estão a utilizar esses recursos. Em Niger, por exemplo, nós temos grupos étnicos, como o MEN, o Movement for Emancipation of the Delta, e outro grupo para a independência da Biafra e demais grupos que alavancam, de uma forma ou outra, essas tecnologias. Eles mandam ameaças para promover suas atividades no Japão. Nós temos esse mesmo problema, não é necessariamente um fenômeno africano. São questões de ordem global. O ciberespaço é utilizado por esses grupos para alavancar financiamento, recrutamento, a sua propaganda. E há três vetores que utilizamos. Eles usam como ferramenta para disseminar a sua propaganda. Divulgaram sua propaganda e utilizam também como meios para suas atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, coordenação, mobilização. Esses grupos também utilizam o ciberespaço como alvo. Eles tentam derrubar as infraestruturas, como os waystations, nas áreas rurais. Temos também verificado que eles atacam os sistemas de serviços governamentais. Tendo isso tudo em conta, todos os estados, todas as noções utilizam essa mesma tecnologia para os seus próprios propósitos de segurança nacional. O Pentágono está a manipular as mídias sociais para os seus próprios objetivos de propaganda. Eu deixo para todos nós que, enquanto os decisores africanos precisam estabelecer soluções nacionais para fazer com que esses más atores não tenham o poder e precisamos desenvolver soluções para eliminar esse problema. Muito obrigado por essa resposta muito global, muito holística. Agora, falando sobre os pontos de falha, a cadeia de suprimento, estamos a verificar a tecnologia de comunicação sendo uma fonte de competição, de rivalidade, mas, ao mesmo tempo, não sabemos o que a infraestrutura crítica se constitui, como que se torna vulnerável, como que podemos promover os interesses do Estado mediante esses temas. Quais tipos de vulnerabilidades existem na infraestrutura africana que deveriam ser preocupação para o setor e os atores de segurança nacional e, finalmente, construindo essas infraestruturas, por que é tão politizado? Muito obrigada. Acredito que é importante dizer que o que desafia a África é desafiar também o resto do mundo. Pode-se falar de informação crítica e isso é muito, hoje em dia, interligado com as demais infraestruturas nacionais. É importante ver os dois conceitos como um todo, porque, para começar, os Estados precisam entender esse tipo de dependência, ciberdependência. Ciberdependência é muito ligado a como se lida com a infraestrutura crucial, qual o nível de redundância, por exemplo. Esse é um ponto importante para entender. O que verificamos em África é que não há planejamento de infraestrutura bem planejado. Há projetos de infraestrutura e isso tem permitido um certo nível de imunidade, porque é muito embutido em infraestruturas de teleconferência. Mas isso está a mudar rapidamente. É a primeira coisa a entender o que estamos fazendo e como está interligado. E em todo o mundo tem esses sistemas de controle industrial que são feitos para acesso aberto. Então, quando nós analisamos a infraestrutura da África, voltando para o que o Abdul estava falando e referindo-se sobre como os Estados são sendo usados por companhias fora da África, para os governos de uma ótica de segurança, como é que nós podemos mitigar os riscos? Porque uma das coisas que nós precisamos em tecnologia de cibernética seriam as ferramentas que existem hoje em dia e melhorá-las. Então, quando você começa a lidar com qualquer tipo de informação, sistemas de tecnologia ou software, tem um elemento cibernético nessa segurança cibernética. E na África, eu acho que você vê um pouco esses players mundiais buscando vantagens estratégicas. E uma das maneiras como eles fazem isso, como isso acontece, tem toda essa luta global para chegar ao 5G, especificamente, e também a inteligência artificial. Isso tudo vai mão a mão. E isso tudo do ponto de vista da cibernética. Então, acho que a nossa preocupação é quando nós vemos esses projetos grandes de infraestrutura da África, que estão sendo realizados por uma empresa apenas, ou empresas de um Estado apenas. Eu acho que misturar isso mais e ser agnóstico em relação à tecnologia é importante para que ninguém tenha controle de todo esse quebra-cabeça. E outras questões que eu gostaria de levantar aqui, eu não quero passar do tempo, mas eu queria dizer que esses pontos críticos, quando alguém... A gente aqui tem várias oportunidades de realizar isso. Outro problema também é o financiamento de estruturas de pagamento em longo prazo, que podem ser realizadas com diplomacia. Então, você pode ter uma rede bem bonita, que foi planejada por vários anos, mas se você não tiver isso, o país que controla isso vai ter um problema com essas infraestruturas que são controladas por outra pessoa. Então, esse é um caso importante a se pensar. Eu também gostaria de dizer que, eu tenho certeza que o Abdul falou bastante sobre diplomacia, mas a questão da diplomacia tecnológica, a África tem que começar a conversar mais com as firmas tecnológicas, e eles estarão no espaço, nós vamos precisar deles para nos ajudar a ter soberania dos dados e também lidar com temas africanos. E devido à colonização, se é uma ameaça, nós teremos que trabalhar com eles e teremos que ter certeza de que os países africanos percebam que nós temos essas receitas vindo dessas fontes tecnológicas. Essas são as coisas que nós temos que confrontar. Obrigada. Muito obrigado, Noel. A próxima pergunta vai vir ser para o Abdul Joaquim. Nós estamos vendo aqui, como o Noel mencionou, que estão expandindo a vigilância digital. Vários governos africanos estão interessados em investir. Vimos muitos estados africanos investindo em tecnologia de vigilância e também capacidades de inteligência artificial que já foram adotadas em vários países. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais dos avanços que aconteceram em monitoramento digital e como isso pode começar a afetar os resultados de segurança na África. Francamente, tem tido muitos avanços significativos. Eu não gostaria de falar melhorias, mas da tecnologia, da perspectiva tecnológica, temos vários avanços tecnológicos, mas não tenho certeza se eles melhoraram o bem-estar da segurança privada e do indivíduo. Mas, tendo dito isso, melhorar o bem-estar do cidadão é uma função do governo. E nós sabemos também que o dinheiro influencia a política e a segurança cibernética. Também aumenta a confiança, faz com que as coisas funcionem. Então, você vai ver que tem algumas linhas bem não definidas para nós podermos estabelecer a confiança para que as coisas funcionem. Por exemplo, ter essa parte das finanças baseadas em confiança. Mas os governos, talvez, tentam ir longe demais. Porque quando você tenta pensar em processos de criptografia, isso prejudica a capacidade da sociedade, especialmente negócios, para se conseguir construir a confiança que é necessária. Quando nós analisamos esses acordos da África, esses acordos regionais, não tem nada a ver com segurança cibernética. Nós temos que também ir mais longe, mais longe em um ponto que a Noelle levantou, a segurança do indivíduo. Nós não estamos fazendo um trabalho tão bom quanto deveríamos aí. Primeiro, temos que entender que tem um impacto positivo do que começamos a ver por todo o continente por causa dessas novas tecnologias. E no leste da África, por exemplo, isso é algo que ainda é um modelo para o mundo, é um exemplo. Mas nós também vimos um pouco como esses ecossistemas são vibrantes e estão realmente prosperando, desenvolvendo na África e atraindo investimentos estrangeiros. Na Nigéria, nós vimos 200 milhões de dólares investidos pelos Estados Unidos, pela Stripe, uma gigante dos Estados Unidos. Para mim, todas essas coisas demonstram que os produtos cibernéticos da África, na realidade, são competitivos globalmente. E também nós estamos tentando implementar alguma coisa que aprendemos de outros setores ou outras nações. Por exemplo, na Nigéria, nós começamos a implementar a regulação de proteção da Nigéria, que é parecido com o GDP da Europeia e a lei de consumo privado. E agora nós estamos terceirizando para o setor privado alguns componentes de implementação. E isso nos levou a um novo tipo de pelo menos 17 novas organizações de proteção de dados e quase 3 mil profissionais. Esses profissionais de dados e organizações, eles não existiam anteriormente no ecossistema, antes de janeiro de 2019. Então, nós podemos ver que quase dois anos depois, todo um novo setor foi criado. E o que tem de interessante é que esse setor de profissionais e de organizações, eles não estão simplesmente gerando renda, que o governo pode cobrar impostos, mas também desenvolvendo políticas que o governo pode usar, através dos lobbies e coisas parecidas. Então, esse tipo de mudança, o desafio é achar o equilíbrio para que a gente não vá longe demais. Mas o que é de importante aqui, nós devemos perguntar, a segurança cibernética e nacional em termos de problemas de segurança, entre aspas, no sentido tradicional, também tem a ver com a gestão de riscos. Para mim, essa é uma conversa que cada nação deve fazer internamente, porque quando você decide a maneira que o caminho que você quer seguir, isso vai influenciar os setores. E também podemos relacionar esse marco aos paradigmas que devem ser modificados. A nossa sociedade, por toda a África, nós precisamos analisar a segurança cibernética como algo da sociedade e não centrado na organização. Conforme nós estamos falando agora, em 2020, as soluções de segurança cibernética da África é 2,3 bilhões de dólares e espera-se que ela cresça a 4,6 bilhões de dólares em 2025. Isso cria uma oportunidade para nós estabelecermos soluções de segurança cibernética sustentáveis e dar oportunidade de criar riqueza e gerar empregos. e também indiretamente o governo se beneficia disso cobrando impostos daqueles que estão trabalhando. Então, a pergunta, na realidade, tem a ver com algo que a Noel disse? Você tem que ter essas conversas, não apenas, na minha opinião, com as grandes empresas de tecnologia, mas também com os grupos menores, porque quanto você vai terceirizar? Qual vai ser o efeito dessa vigilância, sim. E se você tem firmas pequenas na África com algum nível dessa inspeção digital, a vigilância, eu diria que, como um pensador ou líder estratégico africano, as pessoas do público devem pensar o seguinte, será que é mais fácil você ter uma firma e responsabilizá-lo pela sua vigilância? Ou será que, como o Facebook, por exemplo, que está baseado na Califórnia, sujeito à legislação americana, será que isso é mais fácil do que o local? Então, nós temos que pensar em estar mais em sintonia, porque essa outra empresa está mais sintonizada na Califórnia do que nos valores africanos. Então, nós temos que responsabilizar essas empresas técnicas por algum tipo de vigilância, porque eles têm que vigiar os postos na mídia social, não o governo. Então, nós temos que ter uma conversa nacional sobre isso, internacional. Muito obrigada. Acho que você levantou questões importantes sobre quais partes do ICT e o espaço cibernético deve ser civil e não uma responsabilidade militar, coisas como a infraestrutura crítica, a inspeção digital. E eu gostaria também de saber, tem um aplicativo estratégico militar? da outra coisa seria também abrir a tecnologia para revoluções que estão sendo motivadas por aplicativos como o ICT e tecnologias. Várias dessas tecnologias estão cada vez sendo mais usadas pelas forças armadas dentro e fora da África para propósitos militares. E, Noel, a senhora pensou bastante sobre isso e também tem alguma experiência como docente. Que impacto essas tecnologias têm em capacidades cibernéticas, inteligência artificial e também os drones? Que tipo de impacto isso pode ter em estratégias militares e táticas? Muito obrigada. Eu gostaria de também colocar aqui sobre a mesa essa questão da troca livre entre segurança cibernética e essa questão civil e a cibernética que é num nível mais de Estado-nação em termos de imperativos de estratégica nacional. Eu acho que a tecnologia é possivelmente um dos maiores influenciadores das forças da maneira como eles devem se reestruturar e estão fazendo isso nas próximas décadas, isso acontecerá e a África não é diferente disso. Eu acho bem difícil nesse momento a gente dividir os Estados africanos em termos de capacidades porque os Estados não falam muito sobre isso, não falam muito sobre o que estão fazendo. mas vamos analisar algumas coisas que nós sabemos em geral que os Estados devem fazer e isso deve se alinhar isso alinha-se com o poder da mídia então o que nós precisamos o que precisamos honrar eu acho que como um ponto de partida as forças africanas em geral são bem experientes em conflitos e tem uma gama muito vasta de impacto civil então eu acho que nós temos que construir em cima desse tipo de experiência que eles têm nesses conflitos porque eu diria que estrategicamente isso vai estar mais presente do que a cibernética as pessoas podem falar sobre esses temas mas eu acho que nós persistentemente estaremos usando mais baseados nisso em termos de tecnologias que estão sendo usadas atualmente que poderemos usar mais no futuro eu acho que os drones podem ser bons em termos de custo ou locais onde eles podem ser desdobrados e o tipo de informação que podemos obter a partir deles então na maior parte das vezes nós poderemos isso com a função de inteligência também mas isso também nos leva aos estados onde é que nós vamos harmonizá-los e como começamos a coletar esses dados e fazer com que eles funcionem para você então nós vimos em conflitos como no Congo o uso de drones lá vimos drones também no espaço africano e fora da África também e em campos acampamentos terroristas e se nós pudermos fazer isso usar isso com as forças armadas a gente tem que começar a pensar como podemos fazer para impedir que isso aconteça nós já vimos drones por vários anos eles continuam a usá-los nós temos vários tipos de aplicações que podemos usar no nosso programa de fronteira também e no fato nas operações africanas isso acontece frequentemente em áreas pobres e nós sabemos que há conexões entre esse pessoal que faz as caças ilegais e a outra coisa que também temos aqui em termos de tecnologia nós vimos também eles sendo desdobrados nas fronteiras a gente precisa ser capaz de coletar os dados para poder começar a planejar intervenções e a África do Sul tem operações de fronteiriças e essas coisas são bem importantes são fatores bem importantes então você vê tecnologias que vão ser relacionadas à cibernética e o benefício imediato que eles podem trazer para o país seria o desenvolvimento de capacidades tendo dito isso eu acho que o que realmente é importante é nós começarmos a analisar a higiene cibernética e vencedores cibernéticos e políticas de mídia social e regulamentos isso é algo que os militares têm que pensar bastante e além daquela das redes definitivamente nós temos que pensar nesses componentes de software então as forças africanas irão estar em cima dessas questões de software eles terão que fazer isso muito obrigado noel foi um resumo muito bom e conciso sobre como os estados estão ajudando essas tecnologias emergentes nós também temos atores não estatais com essas táticas que tentam atingir seus objetivos frequentemente com mais agilidade do que os estados eu gostaria agora de fazer uma pergunta de acompanhamento sobre essas táticas e a sua avaliação sobre a maneira com a qual esses grupos criminosos não estatais e terroristas estão como é que nós podemos usar a capacidade cibernética para afetar essa influência entre os estados africanos e não africanos desculpa então eu diria que do ponto de vista dos atores não estatais há muitos estes no espaço africano em todos os espaços aliás o que afetaria a sociedade é começando com o que dificulta para nós em África especificamente é que algumas questões no sentido de governação não governação diferenciando de governo mas como aplicamos os regulamentos e controles as nossas armazenagens de dados por exemplo como governamos para mitigar contra essas ameaças e a governação de internet é de grande importância nesse contexto e acredito que precisamos trabalhar do ponto de vista funcional e criar parcerias públicas privadas são questões cruciais no mundo inteiro é que os órgãos militares não controlam o ciberespaço do ponto que faziam e essas parcerias são fundamentais e também a criação de cibercapacidades às vezes são espaços governados do melhor ponto de vista o que nós verificamos do ponto de vista de atores não estatais são entidades transterroristas por exemplo e esses elementos estão sempre interligados eles têm capacidades muito sofisticadas especialmente sindicatos criminosos no mundo e entre eles eles utilizam várias alavancas para fazer lavagem de dinheiro o que também verificamos é que há muitos atores que não são tão sofisticados assim muitos utilizam o patch management um software muito redundante que são utilizados por esses manufatradores então o que precisamos entender é que o hacking é muito difícil mitigar porque por causa do nível de sofisticação nós temos alguns algumas entidades que sim possam mitigar o hacking em África temos também estados de fora da África que podem utilizar atores não estatais para o ataque por exemplo o grupo Lazarus a PT que constantemente tem feito hacking em bancos em Quênia por exemplo e transferido esse dinheiro para as mãos deles temos esse ambiente e temos outros ambientes de hacking como grupos Anonymous África e são muito conhecidos por derrubar os websites africanos os países africanos governos e isso poderia ter sido prevenido por último temos os vigilantes ciber vigilantes que são crescentes em África e ciber milícias isso tudo tem de ser visto melhor esses atores não estatais e a influência de operações desse tipo esses podem criar mais danos do que os demais muito obrigado Anuel eu acredito que está bastante claro que a maneira pela qual os atores não estatais estão utilizando essa tecnologia é muito perturbador e além disso estamos no meio de uma epidemia que está na mente de todos e embora temos alguma notícia promissora quanto às vacinas os choques vão ser sentidos por muito tempo e também no domínio de segurança digital e de informação ambos por favor se puderem manter os seus comentários breves até que ponto que vocês acham que covid vai afetar esse contexto de tecnologia em África especialmente essas consequências de segunda e terceira ordem como que esses efeitos de higiene de saúde pública vão ter influência sim rapidamente deixa eu voltar à questão de tecnologia de fiscalização e repetir um pouco do que eu já falei uma área de grande importância e interferência já vimos a interferência de eleições em regional por exemplo que confessou ao parlamento do Reino Unido que eles usaram vídeos para exacerbar os problemas tribais como Noel disse que isso é muito mais preocupante do que ação física esses atores em termos dos sistemas eleitorais há duas áreas em que eles trabalham primeiro eles tentam minar a tecnologia que apoia as eleições não somente a eleição da comissão eleitoral mas sim a tecnologia da classe política principalmente o governo para que eles possam vazar a informação depois que é crucial eles utilizam operações de influência para minar o eleitorado que por exemplo que a Inglaterra Lirica utilizou em Nigéria por exemplo em 2014 pelo menos quatro governadores estatais adquiriram tecnologias que permitiram lhes uma vigilância em massa no contexto constitucional perguntamos se eles têm sequer o direito disso em Quênia tivemos o problema em 2017 por causa da falha do voto eletrônico essas pessoas encarregadas de decisões em África precisam ter planos de recuperação e resposta que incluem estratégia de comunicação e determinar quais são os bens que precisam ser protegidos e também aumentar a responsabilidade dessas entidades quanto a COVID-19 o que a COVID-19 tem provocado é forçar um certo tipo de humildade temos verificado certas respostas por parte dos seres humanos a tocar papel higiênico por exemplo é uma resposta curiosa a COVID-19 tem acelerado as tendências existentes e tem sido um teste das legislações dos sistemas organizações existentes até dos ciberprofissionais nos forçando a priorizar aquilo que acreditamos bastante importante e como mitigar a entrada de truques relacionados a essa pandemia telefones também que são pontos finais não seguros nós vemos isso com telefones de baixo custo e o usador final que paga muito dinheiro pelos dados mas a informação está sendo roubado e transmitido a custo deles isso faz-nos perguntar se os estados africanos estão preparados para lutar e ganhar essa guerra cibernética dado todos esses desafios sabemos que a colaboração é o que é mais importante e embora a área de livre comércio é um alvo principal para essa gente e precisamos cuidar disso abordar os crimes tecnológicos requer colaboração entre os países unir as pessoas vincular esses esforços a região a união africana e a todos os órgãos e as instituições nós o povo eu e vocês é que só formamos um vínculo fraco nesse caso há muitos também desafios contínuos a situação entre os Estados Unidos a China China e a Rússia Europa Estados Unidos os líderes africanos são os decisores estratégicos que precisam pensar de maneira profunda de como vamos seguir qual rumo vamos seguir porque essas questões geopolíticas os problemas fronteiriços até que ponto que eles estão a afetar essas soluções e essas questões tecnológicas eu peço que os pensadores estratégicos primeiro definam a nossa filosofia definir os nossos princípios e com base nessas filosofias essas éticas esses princípios podemos então erguer as nossas políticas e estratégias a África favor entender que estamos num mundo multipolar de tecnologia e ao longo prazo o que é melhor é criar as nossas próprias estratégias nacionais mas ao mesmo tempo monitorar de maneira proativa a privacidade e a conectividade no contexto do ciberespaço e voltando ao que a Noel diz misturar tecnologia e desenvolver e implementar mecanismos de análise muito obrigado temos ainda muitas perguntas no chat que nós vamos responder em webinars futuros webinars muito obrigado por um diálogo tão rico e os senhores ajudaram o meu entendimento da espalha da tecnologia digital e como afeta a segurança nacional acho que é muito claro que as questões cibernéticas vão continuar e têm implicações graves sobre o continente e já vimos como o ciberespaço está a ter novas formas de espionagem e novas possibilidades em termos de sabotagem e novos tipos de ciberdependência para que são vulneráveis ao terrorismo e cibercrime também como as tecnologias relacionadas estão a transformar as tácticas de batalha essas tendências vão acelerar ao correr da década à medida que essas tecnologias melhoram e estamos também a verificar como a difusão dessas cibertecnologias estão a afetar as ameaças as capacidades dos atores estatais e não estatais são esses os temas que vamos examinar em futuros webinars muito obrigado a todos os participantes desse webinar e aos nossos oradores por vossas contribuições muito obrigado a todos ontem a todos a todos que vamos a todos a todos a todos a todos Abertura